Eu vou trazer agora, um dos maiores nomes da música nacional Um dos maiores nomes da música nacional, ele foi sucesso e é sucesso Com uma música chamada O Último Baile O Brasil inteiro lembra dessa música Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Ele, essa música, tocou e toca no rádio até hoje Ele é sucesso com essa música Onde está meu amor antigo Onde está meu amor amigo Onde está minha doce amada Onde anda minha namorada Ele é sucesso com essa música que também toca em canto Brasil até hoje Eu hoje decidi de uma vez Ir embora de vez Pra esquecer seu amor É, quem é que não lembra desses clássicos? Eu lembro de todas elas porque na minha playlist, né? Hoje o pessoal está atual, né? Antigamente era o vinil, né? Hoje a gente fala playlist hoje do meu celular que está muito chique Não pode faltar nada desse cara porque... É verdade Porque a gente admira boa música E eu sou fã desse cara que é amigo, é irmão É um cara que eu tenho uma grande admiração Até rimou, né? Vem pra cá! Miro Alves, pode aplaudir! Como é que está, meu irmão? Eu estou bem, Hugo Graças a Deus estou bem E é um prazer estar de volta ao seu programa Prazer meu Um programa muito acolhedor Muito bom de se fazer Prazer meu Eu estava com saudade, né? Você viajando, rapaz Eu tenho visto as fotos aí pelas redes sociais Miro Alves nas praias Lá pro lado do Espírito Santo É, lá em Marataís Lá com a minha companheira Minha diretora Queridíssima Maria Terezinha Polonini Está aqui Beijão no coração Legal também a volta do Boêmio Aqui, o Chiquinho Chiquinho maluco O Chiquinho voltou, né? Volta do Boêmio É, a volta do Boêmio Voltou aqui pro seio da Amaral TV, né? É isso aí Gente Mas eu me sinto muito feliz Por estar Em meio a essas pessoas maravilhosas Que sempre estão aqui no seu programa É isso aí E você, gente Miro Alves sempre de uma elegância Que vocês não tem noção, gente Dá uma olhada Obrigado Ó, cara Sempre numa elegância Rapaz Esse é meu irmãozaço Que eu admiro demais Pra vir ao seu programa Eu preciso caprichar Mesmo no visual Obrigado Eu fico feliz com isso E a galera de casa também Porque, gente Sem dúvida nenhuma É um dos maiores ídolos Da música nacional E é um cara que eu admiro E sou fã Fã, mas fã assim Incondicional Tanto é Eu tava contando Eu tava contando Um lance pra você Nos bastidores Eu tava esses dias No bar de um amigo meu Nos bares Faz tempo, faz tempo Nos bares do final de semana Que a gente se encontra Com os amigos Com a galera e tal E eu coloquei uma playlist Com as melhores músicas no carro Coloquei lá um pendrive E tô lá escutando E tocou Garotas de Programa Que é um clássico Que o Miro gravou Foi em 2008, não foi? 2008 Garotas de Programa Amigas confidentes Amigas confidentes Gosto delas Levanta o meu astral E eu fico alegre Aí eu repetindo essa música Lá um camarada Tava no bar junto comigo Quem tá cantando? Eu falei Miro Alves Aí o cara Rapaz, música boa Repete de novo Eu sei que a gente repetiu Essa música Umas quatro ou cinco vezes Que ele pediu E falou Eu quero uma cópia Eu falei Rapaz, sem problema Isso a gente dá um jeito Essa música Essa música Faz a pessoa lembrar Dos bons tempos Das músicas Das músicas O Daí José Verdade Aquela gravação bacana Sim Que se fazia antigamente Verdade Com maestro É Com belos arranjos E a gente que teve Grandes maestros Como Valdemiro Lenk Pachequinho Pachequinho, Rio de Janeiro Valdemiro Lenk, São Paulo É E era A gente que passou Por Copacabana Sabe disso Sabe Que teve o prazer De gravar com essa turma Gente boa Do meio Dos bons arranjos É Porque Hoje Eu acho incrível O cara entra Para o quarto dele E sai de lá Com um CD pronto Hoje é Hoje é isso Engraçado Hoje é isso Era tão difícil Na época Nossa rapaz Gravar meu disco Eu me lembro Eu me lembro Que um dia A gente foi fazer A gente foi fazer A produção De uma das músicas Do meu disco Na época Aí o pessoal Reunia Aquela galera toda Para colocar as cordas Para colocar Os metais Coral Coral E era tudo separado Não tinha essa coisa Não por exemplo Era um dia Para poder gravar Naqueles rolos Aí era um dia Para cada coisa Era verdade Você passava Quase um ano Para poder produzir Um disco Bem produzido Pois é Não era rolo Era Cartucho né 16 polegadas Depois veio o 24 24 É verdade E depois veio o 8 O 8 Acho que foi o último 4 polegadas Eu acho que o 32 Foi o último 32 foi o último Aí veio esses rolos Aí o que acontece Era um dia Para gravar as cordas Um dia para gravar A parte de baixo Bateria Guitarra Primeiro era a base Era a base Essa era a parte de base Bateria 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 Essa era a base Aí depois disso Vinha as cordas Que eram Aí vinham os metais E por último E por último Vinha o coral E depois a gente ia botar a voz Depois que estava tudo isso pronto Já editado A gente só chegava lá E botava a voz Era desse jeito Mas era um trabalho De quase um ano Para você fazer um disco Era muito emocionante Era gostoso até de ver É verdade Se os estudos Cobrassem ingresso Para o público Daria uma boa grana Para a gravadora Para a gravadora Era realmente um espetáculo Um espetáculo Era um espetáculo Quem passou por estúdios Assim vendo tudo isso Como eu Eu na época Eu gravei no Dó Remy O senhor também Foi no Dó Remy Foi o último baile Foi no Dó Remy O outro foi da Copacabana Nos estúdios Já em São Bernardo Já em São Bernardo Eu gravei no Dó Remy E gravei no Reunidos E do segundo LP Já foi somir o Rio de Janeiro Com o coral da Ramoniquetes E com o Cristi Ralf Fazendo coro Olha aí Cristi Ralf Olha aí Você vê como é Não, o meu coro Quem fez já foi a Silene Que também nos deixou Há poucos tempos É, né Silene, a Silene A irmã do Juliano A Rainha da Lambada Nos deixou faz poucos dias Ela que fez o trabalho de coro Do meu disco na época Olha, que saudade Minha querida amiga Silene Que Deus a tenha Então, hoje você escuta um disco produzido Dentro do banheiro, né Aí o cara sai do banheiro Com o disco pronto Aí quando você vai escutar Você escuta Pup, 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 pup Só isso Pup, 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 pup Só isso Só isso Não, hoje em dia não tem mais aquela qualidade O Geração O Geração que deixa desejar Que pena eu tenho Dessa geração Que pena Que pena Não, mas a gente Eu ainda peguei uma fase boa É verdade Eu sou da nova geração Mas ainda peguei uma fase muito boa Graças a Deus Eu ainda peguei uma fase Eu tive nova geração 15, 18, 20 anos É sim Dessa música da agora Ah não, dessa da agora Não tem nada a ver comigo Essa agora não Essa não tem nada a ver comigo Quem gosta desse tipo de música É a Maria Terezinha Ela chora quando escuta essas músicas Eu sei que não é Ela e o Rafael choram os dois Sabe você? Ele chora Não, a Terezinha Eu sei que ela é muito fã De um cantor chamado Roberto Carlos Ah, Roberto Carlos Ela mora do lado da casa dele lá E sem contar também Que ela é fã do outro cantor Que é o grande Miro Alves É minha diretora Minha diretora Essa aí foi mandada por mim Por Deus Graças a Deus que mandou, né Miro? Fome nos meus defeitos É verdade Certinho Vamos cantar? Vamos Gente, Miro Alves Cantando sucesso No nosso Salve Viniu na TV Vamos lá Oh, belíssima música Essa é linda demais Isso que o anzol A isso que o anzol A isso que o anzol Você já me fez sonhar Me fez acreditar Que vale a pena o amor Você já me fez feliz Feito um menino Que um brinquedo ganhou Você pôs em minhas mãos Um mundo de emoção Foi minha lua E o meu sol Enfim Fomos nós Feito a isca e o anzol Vivemos uma paixão Coisas que o coração Nunca mais esquecerá Nosso romance foi fogo que arde E que não se pode apagar Mas quando achei que nascemos pra nos querer Eu vi você Eu vi você se afastar E vi Sobre mim O mundo desmoronar Vi Sobre mim O mundo desmoronar Ficou em mim A saudade de tudo Ficou em mim A saudade de nós Ficou em mim O seu cheiro Ficou em mim Sua voz Você já me fez sonhar Me fez acreditar Que vale a pena o amor Você já me fez feliz Feito um menino Que um brinquedo ganhou Você pôs em minhas mãos Um mundo de emoção Foi minha lua E o meu sol Enfim Fomos nós Feito a isca e o anzol Enfim Enfim Fomos nós Feito a isca e o anzol Enfim Fomos nós Feito a isca e o anzol Miro Alves Miro Alves Canta mais uma Miro Alves E assim eu amei você Ando sempre só Vivo sem razão Como acreditar Que foi só ilusão Miro Alves Miro Alves Miro Alves Miro Alves Não deixe o orgulho Saber Que você sem mim Não pode mais viver E quando anoitecer Você vai sentir Você vai sentir Eu sei que em suas noites De desejos De desejos eu estou E eu não te esqueci Miro Alves Miro Alves Pode aplaudir Muito obrigado Rapaz Eu pra falar a verdade Pra você Rapaz Eu gosto de todo O teu repertório Já te falei isso Diversas e diversas vezes Então Sem contar Esse repertório Acho que o disco Mais romântico Da carreira do Miro Alves Foi esse E assim eu amei você E assim eu amei você Que foi essa música Que você cantou agora Que é sua com Essa é uma versão É uma versão né É E a outra também Que você cantou aí Esquianzol Também é uma versão É uma versão Olha aí Pois é Gente Mas o disco mais romântico Da carreira do Miro Alves Eu acredito que seja esse É assim eu amei você Ainda eu não sou Sim A versão da música Do cantor americano Lá O Me lembro agora o momento Maravilha Mas uma música muito bonita Interessante E a isso que o Anzol É do Vão Erna Olha aí Tá vendo Outro grande Grande sucesso Diz-te-a-nid-you-love Diz-te-a-nid-you-love É É isso Me lembro Me lembro dessa música Belíssima música Então olha Hoje você não vai cantar nada Dos grandes sucessos Hoje daquelas mais Hoje não Eu vou deixar pra próxima vez Então maravilha Não é Então maravilha Então olha Da próxima vez Eu quero que você venha cantar Aquelas clássicas Os grandes sucessos Os grandes sucessos Marcaram a minha carreira Que é aquela que o Brasil canta até hoje Até hoje Verdade Aquelas que A galera chega por exemplo Onde está minha namorada Sabe Adeus Amor Adeus Amor Maria de Cada Porto Último Baile Último Baile Esquecer um Grande Amor Impossível Eu acredito que foi o maior de todos né Foi O último baile Foi o último baile Foi o último baile Foi o último baile Foi o mais abrangente Mais abrangente E o Impossível Esquecer um Grande Amor Foi um sucesso mais localizado Sim Mais Fortaleza É É por aí Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pará, Belém Por aí Agora Pará Você sabe o que estão tocando lá no Pará agora Nos Bailes da Saudade? Amor que não vem Não Amor que não vem já era tocado há muito tempo Estão tocando Palavras não são provas de amor Amor que interessante Palavras não são provas de amor Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo Os caras descobriram essa música agora E todo o baile da saudade os caras tocam Engraçado Você vê como é que é né Curioso É Deus quando Quando permite que a gente Faça um disco de sucesso Quem escolhe o repertório é Deus É Deus Através da gente Rapaz E pra você ver Inclusive Inclusive tem artistas que ele fala Poxa tem discos que a gente grava Que a gente mesmo não gosta Não gosta Mas o pessoal que tá ouvindo Fala Poxa esse disco é bom A música é boa Não sei o que Você já deve Você já deve ter algum disco assim Que você fala que você não gosta Tem Tem verdade Porque o segundo ele fez Eu lembro que traz a música Que traz a música coisinha ali Foi um fiaço É Esse disco foi um repertório muito mal escolhido Porque sofreu uma influência enorme do Rosaldo Curo Que era empresário Que lhe dava com dinheiro Não lhe dava com música Com música E ele era muito vaidoso Queria participar de tudo É Então ele meteu o bedelho E acabou complicando tudo Tanto é que a música Ser Pai Era pra entrar nesse disco Entrar nesse disco E não foi Não foi E nessa época também O Luiz Deli se afastou Da minha vida profissional Que era uma energia muito positiva Que somava com a minha Então dava tudo certo Tudo certo Não é? Porque quando você tem um parceiro Positivo Que soma positivo Junta com a sua energia Então a coisa deslancha Assim é mulher Quando você tem uma mulher Que soma com você Como eu tenho no caso A Maria Terezinha Que Deus colocou na minha vida eventualmente Então tudo dá certo Dá certo É uma grande verdade Ela só me dá paz Só me dá alegria Só me dá sossego Isso é ótimo Cuida de mim Porque eu jamais esperei Que alguém se escutar É amor demais Isso é muito bom É gratidão demais Também É gratidão demais É você reconhecer O que a pessoa é pra você E você falar com a pessoa Isso é muito bom Se sentir agradecido E devolver Gratidão pra pessoa Não adianta se sentir Gratidão e não falar A pessoa não vai adivinhar É verdade Você tem que ressaltar As qualidades da pessoa É verdade Uma grande verdade Grande verdade Gente Então lembrando Como a gente tava falando Dos discos Eu sei que tem uma música sua Que você não gosta Essa eu sei Porque você já me falou Que ele fala Poxa Essa foi uma das piores músicas Que eu já gravei Isso você falou pra mim Aquela guitarra Aquela guitarra você não gosta Não gosta Porque a música não tem fundamento nenhum Foi quem escolheu Não fui eu Quem botou no meu repertório Foi o presidente da gravadora Engraçado Eu acho uma música boa E ele não gosta É questão de gosto É Fala Chiquinho Todas que você gravou Você não gravou nenhuma Ele gosta de fazer palhaçada Deu chique Mirão Telefone de contato É o seu Quem quiser levar Miro Alves Liga pra mim Telefone 11 São Paulo 987 29 40 63 Fala comigo Hugo Tupã E leva Miro Alves Pra qualquer parte do Brasil Meu irmão obrigado Muito obrigado a você Hugo Muito obrigado Deus abençoe sempre Tamo junto Obrigado Amaral TV Obrigado a essa galera Pode aplaudir Miro Alves O ídolo do Brasil